Vamos falar agora de uma figura de linguagem complicada. Essa é complicada, porque existem duas que concorrem para a mesma, no mesmo sentido. Vamos falar da metonímia e da sinédoque. O que é metonímia? É emprego de uma palavra fora do seu contexto semântico normal, dada a sua contiguidade e não a similaridade material ou conceitual com outra palavra. A substituição mantém uma proximidade entre o sentido de um termo e o sentido do termo que o substitui. Ambos os termos têm uma proximidade contígua. Alguns defendem que na sinédoque ocorre uma relação quantitativa entre os termos da frase, ocorrendo redução ou ampliação, e na metonímia ocorre uma relação qualitativa, havendo contiguidade entre os termos da frase. Outros, contudo, afirmam ser conceitos tão próximos que consideram desnecessária a distinção entre os dois termos. Aí é que está o problema. Tem gente que considera sinédoque uma metonímia. Tem gente que considera metonímia uma coisa e sinédoque outra. Aí você vai decidir aqui embaixo. Eu vou dar os exemplos e você vai colocar nos comentários. Coloque aí nos comentários. O que é metonímia e o que é sinédoque daqui? Matéria por objeto. Lavou os cristais da avó antes de usá-los no jantar. Em vez de falar, lavou os copos de cristal. Parte pelo todo. Também pode ser o todo pela parte. No caso aqui é parte pelo todo. Enormes chaminés dominam os bairros operários. Chaminés por fábricas. Fábricas. Ele teria que falar fábricas. Não chaminés. Pessoa por coisa. Seria o autor pela obra. Adorei ler Jorge Amado. Adorei ler Machado de Assis. Leu o livro de Jorge Amado e não leu Jorge Amado. Proprietário por propriedade. Ele jantou no Andrade. Andrade é o nome de um restaurante. Ele não falou, eu jantei no restaurante do Andrade. Ele falou, eu jantei no Andrade. Trocou um pelo outro. Percebam que tem uma proximidade entre um termo e outro, conforme foi descrito acima. Morador pela morada. Passei a tarde lá na tia Anitta. Tia Anitta é a casa da tia Anitta. Árbitro por bandeirinha. Pelo bandeirinha. O bandeirinha assinalou impedimento. O bandeirinha é um árbitro assistente. Continente pelo conteúdo. Comeu toda a caixa de bombom. Ninguém come a caixa de bombom, papel, a caixa, papelão. Ninguém come aquilo. Ele falou toda a caixa, substituindo toda a caixa, todos os bombons contidos na caixa por toda a caixa. Consequência pela causa. Respeite os meus cabelos brancos. Os meus cabelos brancos por minha idade. Ele teria que falar, respeite a minha idade. Marca pelo produto. Comprou um Honda. Ele não comprou um Honda, ele comprou um automóvel da marca Honda. Fez uma Xerox. Ele não fez uma Xerox, ele fez uma fotocópia de documento. Símbolo pela coisa simbolizada. A coroa inglesa foi abalada por recentes escândalos. A coroa inglesa pelo governo monárquico inglês. Ele teria que falar o governo monárquico inglês, não a coroa. A coroa, objeto físico, não tem nada a ver. Mas existe uma proximidade. Você percebe que tem uma proximidade. Singular pelo plural. O brasileiro tenta encontrar uma saída para suportar a crise. O brasileiro é o indivíduo pelo conjunto. Ele poderia falar, os brasileiros tentam encontrar uma saída para suportar a crise. Eu prefiro falar, o brasileiro. Instrumento por quem o utiliza. Ele é um bom pincel. Pincel é pintor. Ele é um bom pintor. O cara falou, ele é um bom pincel. Os microfones dão notícia. Não são os microfones que dão notícia. São os repórteres que dão notícia. Agora, a nossa tarefa de casa é o seguinte. Dentro desses exemplos, colocar aqui nos comentários o que é metonímia e o que é cinédoc. Na metonímia, alguns dizem que ocorre uma relação qualitativa. Já na cinédoc, uma relação quantitativa. Fica esse trabalhinho de casa para quem gosta de figuras de linguagem. Essas duas figuras, em conjunto, são as mais complicadas, no meu modo de entender. Porque elas se confundem e às vezes é difícil você determinar o que é quantitativo e o que é qualitativo. Às vezes fica um pouco difícil. Fica aí mais uma figura de linguagem para a nossa playlist. Se você achou que foi legal essa mini aula, deixe seu like. Agora, se você tem alguma figura de linguagem que eu não coloquei na lista, coloca aqui embaixo o que eu vou colocar. Eu vou tentar fazer a lista mais completa da internet. Obrigado pela sua visita. Até a próxima.